Hoje a gente vai gravar um vídeo Choque, 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 choque É de chocolate Ah! Rua de vinheta! Salve, rapaziada! Finalmente voltamos com o quadro ser a prova! Sim, nós encontramos coisas novas Iremos gravar para vocês Eu tô super animada São coisas doces São coisas feitas de chocolate A gente vai deixando o seu gostei aí embaixo Porque só assim um dia nós seremos grandes no Youtube Também é muito importante que você favorite, compartilhe Se inscreva se você chegou agora E assista o vídeo todo Porque a retenção de público é muito boa para o canal Depois deixe o seu comentário Demorou? Recentemente saíram 3mms De sabores novos Que são mel Café E pimenta Será que arde? Será? Será Vamos ver, né? E nós não sabemos se são edições limitadas Porque não tá escrito nos pacotinhos Então a gente não tem como passar essa informação pra vocês Ok? Primeiro deles De mel Olha só, gente Acabamos Acabamosinha Três pra você Três pra eu Ok Hum Não curti Você gostou? Não Eu não sou tão fã de mel assim Agora vamos comer de café Eu amo café e amo chocolate Eu não sou tão fã de café, mas gosto de chocolate Olha só aí, café tá escrito lá, tá vendo? E lembrando, como a gente falou, não tá escrito, tá vendo? Nada de edição limitada Então a gente não sabe A gordinha, põe três pra você Que a gente tá de regime, não pode guardar tanto assim, né? As corzinhas de cafezinho, meu irmão Uhum Café branco, sei lá, tá tudo aqui, vamos provar Gostou desse de café? Amém Melhor que o de mel, achei E por último, vamos provar agora de pimenta Será que é arde? Será? Tô com um pouquinho de medo que vai arder Será que vai ser gostoso? Vamos ver, né? Eu já comi chocolate com pimenta Bolo também no Brasil, achei gostoso Mas MM não, então primeira vez O de pimenta, tá o bonequinho aqui, ó Com uma pimentinha, tá vendo? Chili nut Pimenta Lembrando, todos são com amendoim, ok? O recheio, então Por isso que a gente não tá mostrando por dentro Que não faz sentido Acredito que todas as bolinhas são vermelhas Claro Não sei Vamos apostar? Eu digo que não Eu acho que sim Opa, perdi Tem uma laranja Olha aí, gente As três bolinhas, ó Coloridas Vamos lá? Bom apetite, gordinha Tem pimenta, baby Tem pimenta, mano Tem pimenta Tem, tá ardendo? Tá ardente Não tanto, mas tá ardendo Eu não sabia que chocolate ardia, mano Tô suando Tô ardendo mais e mais Tá, tá Que coisa ruim Que nojo Gente, eu sou chocolate Então Pra eu dizer Que coisa ruim Tem que ser muito Mas muito ruim Vamos às notas? Vamos Bom Eu vou dar Uma pipoca para o de mel Quatro pro de café E zero pro de pimenta Eu vou dar cinco pipocas Para o sabor de mel Eu dou quatro pipocas Para o de café E eu dou Zero Pipocas Para o MM Apimentado Gente, é muito Mas apimentado mesmo A gente sempre fala sobre o preço Foram todos comprados no Walmart Por quanto, gordinha? 75 centos Cada um Bom, galera Então esse foi mais um Cé à Prova Se você quer saber de spoilers Quando vai sair vídeo novo Ou quando eu mostro essa bocheça assim Siga todas as nossas redes sociais Que estão aparecendo aí E também estão onde, gordinha? Na descrição deste vídeo Tamo junto Misturado E tchau Chocolatras Música 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 Música